Olá, jeans e gênios! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Alessandro descobre que é filho de Benjamin Almonte nos primeiros capítulos da novela O Que a Vida Me Roubou. Se você está aqui, é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução! Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias e resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto! Agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva O primeiro capítulo da novela O Que a Vida Me Roubou já marca uma grande revelação e morte do personagem Benjamin Almonte. Ao ser chamado pelo patrão, Alessandro questiona porque ele não deixa que alguma das meninas da casa cuide dele o tempo todo. Logo em seguida, o fazendeiro diz que só confia apenas nele. Benjamin revela que ficou sabendo pelo padre Anselmo que Alessandro conseguiu terminar seus estudos na universidade. O peão confirma que apesar de ter sido muito difícil, ele conseguiu seu diploma. Benjamin diz que seus pais de Alessandro se sentiriam muito orgulhosos dele. Nesse momento, chega padre Anselmo para falar com ele, ou diz que veio da extremoção. Momentos depois, Graziella chega à fazenda se fazendo-se de vítima para Benjamin. A megera se revolta com o fazendeiro por ele dizer que não deixará nada para ela e diz que não deve nada para a mulher. Após Graziella ir embora, Alessandro volta ao quarto de Benjamin e o mesmo acaba por revelar que ele é seu filho. Alessandro fica surpreso diante da revelação e diz que o patrão está delirando. Benjamin afirma o que está dizendo e em seguida acaba por falecer na frente do filho. Em seguida, Alessandro sai revoltado em seu cavalo. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.